Então vamos falar de um assunto muito importante para o canal, que são doações. Esse canal, algumas pessoas às vezes não sabem disso, mas esse canal é o meu trabalho. Eu trabalho nele como um emprego e, portanto, ele precisa ter um certo retorno financeiro para que eu possa viver, para que eu possa pagar as minhas despesas, esse tipo de coisa. E parte do canal é financiado por doações, então esse é um daqueles vídeos pouco desconfortáveis de fazer, mas necessários para lembrar vocês que é importante doar para o canal para, tipo, pagar a minha conta de luz. Não é que eu vou gastar isso em cerveja ou em cachaça. Não, isso é para atender as despesas mínimas do canal, as despesas que eu tenho associadas a manter esse canal que é um instantinho mais as minhas despesas como pessoa. E se você é um doador do canal, isso é uma coisa que eu deixo claro, nós temos um hangout que era mensal e agora vai ser quinzenal comigo. Então é um hangout fechado para os doadores, é um evento onde os doadores podem entrar, eles podem conversar comigo em vídeo e tudo mais. E eu fazia isso nos últimos sábados do mês, então todo fim de mês no último sábado tinha um deles e agora eu quero fazer isso a cada 15 dias, porque é legal, eu gosto de fazer isso, eu gosto de entrar em contato com vocês, especialmente os maiores apoiadores, então agora é uma coisa quinzenal. Então se você é um doador do canal, de qualquer valor, você pode participar desse hangout, a gente vai conversar. Ele era feito sábado às 14 horas e agora ele vai ser mudado para sábado às 16 horas, porque a galera achou isso melhor. E lembre-se, eu estou em horário de verão aqui em Curitiba, então se você não está, se você está no Nordeste ou no Amapá, sei lá, leve isso em conta. Mas eu gosto muito de fazer isso e eu começo às 6 horas e a gente vai... vai. A média dos hangouts dá 3 horas e meia, mas é porque por enquanto eu tenho assim 6, 8 participantes. Se tiver mais, então isso vai esticar bem mais. E claro, posso ter que ter uma pausa no meio do caminho, esse tipo de coisa, mas eu gosto de conversar com vocês, então não tem um limite de tempo. Por isso que até que eu coloco às 6 horas, não às 8, porque senão a gente ficaria conversando até 3 horas da manhã, dependendo do dia ou alguma coisa assim. Então esse é o feedback, é a compensação que eu dou para os duas doores, que também eu gosto de fazer. E o canal aceita doações por vários meios diferentes. A gente tem o Patreon, que todos eles estão lá na descrição do vídeo para você ver todos os links que estão lá e bem facinho. Mas o primeiro deles é o Patreon. O Patreon é um site americano, ele é em dólares. E ele é um site bem simples, organizado. Você dá dinheiro e o criador de conteúdo te dá alguma coisa de volta. No caso desse canal, os hangouts, que são as conversas com vocês. E é bem simples, você precisa ter um cartão de crédito internacional para doar lá, mas é assim que ele funciona. E fora isso, a gente tem doações em Bitcoin, também a mesma coisa. Para você participar do hangout, claro, você vai ter que mandar um e-mail se identificando. Você vai ter que mandar um e-mail com a transação que você fez se identificando para mim. E depois a gente tem uma lista aqui dos doadores e vai eu notificando eles e tal, para eles receberem os hangouts depois que passaram e tudo mais. E se você, inclusive, vamos lembrar isso, se você não pode participar na hora do hangout, ele fica aberto para os doadores. Os doadores podem ver eles. Eu passo os links para eles e eles podem ver depois, quando for conveniente para eles. Então a gente faz isso por Bitcoin, também, como eu falei, você precisa se identificar. A gente também tem doações por depósito bancário. Se você quiser fazer uma doação por depósito bancário, me mande um e-mail, contatoideiasradicais.com, está lá na descrição de novo, pedindo as informações. Eu aceito em Itaú e Santander. E eu não coloco as minhas informações bancárias assim, aberto, porque não me parece uma boa ideia, sabe? Eu gostaria de colocar, mas não me parece uma boa ideia, então eu não coloco. Mas mande um e-mail pedindo as informações, a gente te responde rapidinho com as informações para a doação. E daí você também entra na lista para participar dos hangouts. E, por último, a gente aceita doações em PagSeguro. Eu gostaria de pedir que vocês não tivessem essa como primeira forma de doação, porque o PagSeguro não só tem uma taxa, mas ele demora mais ou menos um mês para eu poder sacar o dinheiro a partir do momento em que ele é feita a doação. Então demora e é meio... Mas se é um método que fica mais fácil, mais conveniente para você, ou por algum motivo, único motivo, o jeito que você pode fazer uma doação, pode fazer pelo PagSeguro. Eu não vou ficar chateado. É só que para a gente, eu tenho o costume de falar para a gente, sendo que o canal é meu. Mas enfim, para mim é mais inconveniente, porque demora mais para eu poder receber. Enfim, e lembre-se, isso é importante para o canal ainda. Eu não estou... Eu estou quase lá em renda nesse canal, ao ponto em que eu não preciso mais de ajuda externa. Ajuda externa, eu quero dizer, pedir dinheiro emprestado para as outras pessoas para financiar o canal, para financiar tudo o que está aqui. Ou ajuda externa no sentido de cortar coisas que eu precisaria. Tipo, ah, então não faz, né? Então eu estou quase chegando no ponto em que o canal é alto o suficiente, digamos assim, mas as doações ainda são uma grande parte da renda e vão continuar sendo. E no momento eu estou precisando delas, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para preencher uma lacuna. Ainda tinha, digamos assim, algumas economias de doações da última vez que eu saí fazendo um vídeo pedindo doações. Mas, de novo, esse vídeo se faz necessário, então faz parte. Eu tenho apoios entrando no canal e tudo mais, mas eles vão entrando de horários diferentes, em datas diferentes, em valores diferentes, esse tipo de coisa não é sempre uma coisa sólida. E eu não gosto também de divulgar os valores, fazer isso aberto assim, porque senão vai ter gente que vai começar a querer administrar o canal para mim e eu não quero isso, esse tipo de coisa. Mas, enfim, a contribuição de vocês é muito necessária para ajudar esse canal a continuar existindo, ajudar esse canal a continuar espalhando essas ideias e ajudando as pessoas. E eu fico feliz com a quantidade de pessoas que doa e com a quantidade de pessoas que doa por sentir que está recebendo um valor, por sentir que, olha, eu gostei dos vídeos, isso fez diferença para mim, e eu estou te fazendo uma doação, eu fico feliz de receber isso, porque também é uma resposta que eu recebo de, ok, isso tem um valor, as pessoas estão realmente vendo isso, me deixa feliz. não só receber a doação, mas ver que pessoas dão esse nível de importância é uma coisa que me deixa mais feliz de maneira geral. Mas, enfim, por esse vídeo é isso, dúvidas nos comentários se você tiver algum tipo de dúvida em relação às doações de maneira geral e tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí